Os exames Chunin de Moruto continuam e a galera descobre que eles vão ter que sair na porrada um contra o outro pra conseguir usar o colete verde de Chunin. No meio disso tudo a gente recebe uma confirmação muito importante sobre o Renegando Sasuke. Ei Nerdstrans, Peter aqui. Depois de um episódio assim bem água com açúcar, né, que foi lá o 2-2-1, o anime de Moruto acertou a mão e fizeram um episódio legal pra caramba com esse 2-2-2, que foi justamente depois do 2-2-1, maneiro pra caramba, né. Eu tô falando, galera, o Moruto tá parecendo tipo um eletrocefalograma, né, pá 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 pá, sobe e desce, é tipo uma montanha-russa, mas esse foi legal mesmo, agora tamo no alto, né, pode ser que o próximo vá pra baixo. As coisas ainda não esquentaram, tá mais no mono ainda, mas foi o mono necessário pra gente, né, pra gente acompanhar o desenvolvimento dos personagens e as motivações desses personagens. E a gente já vai analisar tudo isso assim que você me motivar com o teu like. Você é o coach do like, não é verdade? Já parou pra pensar que você pode ser um coach do like? Aqui em baixo, pá, e o vocaa, você pode perceber, eu sou assim, não é por causa de energética, energética de vez em quando, mas você quando o like, pá, vem um supa no meu estômago, sacou? Obrigado de coração. E já larga aqui embaixo, tá curtindo agora, tá achando melhor, Moruto, tá começando a ficar melhor? Capricha nos comments, que eu quero ver a tua opinião. Tá cheio de narutólogo casca-grossa aí que eu sei. Vamos lá. Ó, se eu fosse comparar esse episódio com o episódio do clássico, eu acho que eu compararia com o episódio 59, que é o episódio que o Naruto começa a se preparar psicologicamente lá pra próxima etapa do exame Chunin, em que ele sairia justamente da boada com o Neji. Aí tem todo aquele discurso bonitinho da Renata, né? É bem legal esse episódio, inclusive. Você não viu? Veja. Não, mas não vai ver ele sozinho. Mas aliás, lógico que você viu, imagina. Eu falei besteira, mas enfim, vai ver de novo. Esse episódio de Boruto foi bem parecido, por quê? Porque a gente vê toda a galera de Conor se preparando pro dia seguinte, em que eles sairiam na porrada uns contra os outros. Rapaz. Galera, não tô errando não. É o editor que me sabota, ok? Então vamos lá. Como a galera tá bastante ansiosa, a gente vê eles treinando, falando sobre as suas motivações, eles se encorajando. Eu acho que o episódio foi legal, principalmente porque a gente pôde ver a união entre os times que passaram pra essa etapa final. Mesmo os membros que não passaram, tá? Deram todo o apoio pra galera que não passou. Então eles tão sempre um apoiando o outro. A gente vê isso principalmente com o time do Denk. O Metal Lee acabou sendo desclassificado, o que inclusive eu achei uma falta de respeito. Pô, é o filho do Lee. Ele já mostrou que tem um baita potencial. Rapaz, quem... Já percebeu que todo... Todo japa que tem Lee no nome, sai na porrada bem pra caramba. Bruce Lee, Jet Lee. Tem tudo, rapaz. Eu não curti o jeito que tão deixando ele de lado no anime, de verdade. Mas enfim, mesmo não tendo passado, o Metal tá lá pra ajudar o Iwabi e o Denk a passar. A gente vê isso com o time do Hulk também, tá? Um discurso que a gente vê nesse episódio é se o membro do time virar Chunin, é uma vitória pro time todo. Eu acho isso bem legal e mostra também uma união bacana da galera. Eles são competitivos e vão ir com tudo se tiverem que sair na mão contra a galera do próprio time. Não tem jeito, tá? Mas eles tão torcendo a todo momento por eles. Como os parceiros do Hulk disseram, Hulk se tornará Chunin por nós. Eu achei isso muito bacana. Isso é legal ver a preparação de cada time, né? Sério, se você assistia Naruto e reclamava que os personagens secundários não tinham aquele desenvolvimento todo, que tinham os protagonistas principais e tal, você não pode reclamar da mesma coisa agora em Boruto. Todo mundo tá tendo desenvolvimento aqui, todo mundo, sabe? E isso tá maneiro. A relação do time do Inu Shikashou é muito bem abordada aqui nesse episódio. Inclusive, respondeu uma questão que muita gente tava se perguntando. Por que o Shikadai não usa o colete de Chunin? Já provou pra pensar nisso? Se você não lembra, o Shikadai foi o primeiro dessa nova geração a virar Chunin. Seguiu os passos do paizão dele. Ah, mas ele nunca usou o colete de Chunin dele. A verdade é essa. Hoje a gente descobriu que ele não usava, porque ele tava esperando que o Inu Shikashou virassem Chunins também, pra todos eles usarem colete. É como você vai na casa de alguém pra comer na mesa e você não se serve antes do dono da casa. Isso é maneiro, isso é educação, né? Mas isso, galera, faz um paralelo bem legal com as famílias Nara, Yamanaka e Akimishi. Eles são quase que uma família só e os filhos dos clãs são criados juntos. Usam até roupinha combinando, olha que bacana. Eu acho que a vontade de Shikadai, de só usar colete quando os outros dois usarem, vem daí, né? Dessa inspiração aí. E essa relação dos três é explorada pela Shoshu também, lá perto do fim do episódio. Foi muito legal ver a Shoshu tendo um papo cabeça lá sobre se esforçar com a Sarada sem ter que falar de comer ou de meninos, né? Fala sério. Ela é uma personagem boa pra caramba, mas roteirista vive errando na mão na hora de escrever as cenas dela. É sempre comida, pô. Ela é muito mais do que só menina gordinha que só fala em comer e só fala em meninos. Eu acho que a gente vai ver muito disso nesse arco. Eu tô sentindo que ela vai cair pra lutar com a Sarada. O que vocês acham? Já vai comentando aqui. A gente também vê o Yuwabi, a gente também vê o... Ah, calma. A gente também vê o Yuwabi e o Denk se preparando, o que é interessante pra caramba. Parece que nesse exame tá liberado usar a ferramenta científica ninja, o que quer dizer que o Denk vai poder mostrar do que ele é capaz. E aí, acho que agora eu fiquei, pô, com esse aparato ninja aí, o maluco vira um Tony Stark total? Sério, galera, ainda não me desce ele ser ninja e assume ele estar lá no time de ferramentas científicas. Devia ser o contrário, pô, o contrário total. Mas eu gosto muito de ver ele determinado assim, sabe? Eu acho bacana isso. Então, galera, quase o Tony Stark de Buru. Tô errado? Ele é quase o Tony Stark de Buru. Então, pô, eu acho até que tem uma inspiraçãozinha no CM, tá? Ele não é bom e nem juntos, não é bom e tá juntos. Mas compensa isso com as ferramentas. E parece que ele é o Tony Stark mesmo, porque tá parecendo que ele vai chegar lá no exame com uma Hulk Buster. Galera, criaram uma expectativa gigantesca nas ferramentas que ele vai usar. Ele até assolou o metal com elas. Se não for armadura de nanotecnologia Stark, pô, eu vou ficar decepcionando. Eu quero aquela tum, tum, pssssh. Porra, vai ser maneiro, hein? Eu queria ter visto mais da preparação do Will Wabi. Pô, tenta falar isso. É difícil, não me culpa não. E não sou eu, lembra, é o editor, tá? Mas eu queria mesmo ter visto mais da preparação dele, tá? Eu sempre achei ele um personagem muito legal, tá? Quem, Pedro? O Will Wabi, você acha que eu não sei falar? E sou só eu ou você também tá sentindo um clima entre ele e a Ozabi? Vai dar namoro isso aí. Anota o que eu digo, vamos lá. Vai dar namoro. Falando na Ozabi, no time dela, tá? Eu também tô muito hypado pra ver como é que eles vão sair. A Tsubaki é uma monstra, né? Vai ser épico demais ver ela lutando com alguém. Apesar de eu achar que a Sarada vai lutar contra a Shoshu, eu queria muito ver ela contra a Tsubaki. Ia ser um fight, pô, ia ser um fight do caramba. A Ozabi eu acho que deve lutar contra o Will Wabi, tá? Pô, acertei. Ó, galera, eu tô fazendo a minha chave de luta aqui na minha cabeça, tá? Mas eu quero saber qual é a sua. Já vai comentando aqui embaixo quem que você acha que vai lutar contra quem, sabe? Vai ser legal saber. Mas enfim, eu levei um susto quando chegou aquela carta do país ferro que falava pra ela voltar pra lá. Eu achei que ela não ia mais participar do exame. Se fosse isso, pô, ia ser uma desculpa muito preguiçosa pra tirá-la do exame. Eu ia odiar isso aí. Aliás, roteiristas de anime têm ficado preguiçosos ultimamente, tá? Mas por sorte ela só vai voltar depois do fim do exame. Então tudo tranquilo. Mas galera, uma coisa que me pareceu muito suspeita, tá? Foram aqueles malucos lá com cara de mal no fim do episódio. Será que eles falsificaram a carta da Tsubaki? E é tudo uma armadilha? Bom, se a carta for de verdade, o time das meninas vai ficar com uma lacuna de novo. Será que o Kawaki vai entrar no time do lugar dela? Vai ser interessante pra caramba. Vocês querem que eu traga um vídeo sobre essa possibilidade? Já vai deixando aqui. Aliás, sobre esses bandidos que estivessem tipo que nem pick blinders, tá? Pelo amor de Deus. Que eles não interrompam o exame Chunin. Chega! Já ficou velha essa piada de interromper o exame Chunin. Não dá mais. Só falta... Imagina o japa. E agora o exame Chunin? Vamos interromper de novo? Pô, só falta isso. Porra, a galera do mal, os vilões têm 365 dias no ano pra invadir Condor. E parece que eles só escolhem, porra, fazer o exame Chunin. Onde está tudo... Simplesmente, cara. Eles podem escolher qualquer dia. Está todo mundo disperso. Mas não. Vamos invadir ali, naquele momento ali, que está todo mundo brigando. Todos os maiores casca-grossos de Konor estão ali. Aliás, de todas as vilas, mas vamos lá. Porque ali é um bom momento pra invadir. Porra, fala sério, hein? Enfim, a Sarada foi pedir ajuda pra treinar pro paizão dela. Lógico, se meu pai fosse um casca-grossa que nem o Sasuke, só ia pedir pra ele me treinar. Não preciso de mais ninguém. Eu tô achando engraçado, inclusive, que o Konor Amaru tá totalmente esquecido no rolê. Ninguém do time nem pensa em pedir pra treinar eles. Porra, na boa. Cadê o Konor Amaru? Mas nesse treino da Sarada a gente teve duas confirmações importantas. A primeira é sobre o Rinnegan do Sasuke, tá? No mangá a gente não tinha nenhuma confirmação verbal, né? De ninguém dizendo que ele realmente perdeu o Rinnegan. Era um mistério isso até agora. No anime tinha ficado meio que implícito no episódio 219. Mas nesse episódio de agora, ele disse com todas as letras que o Rinnegan já era. A gente ainda tinha alguma esperança. Sei lá, tinha uma luz no fim do turno, tá? De que ele só tivesse incapacitado e tal. De repente, sei lá, foi alguma coisinha. Só botar um band-aid, meio teolado. Mas a realidade tende a ser decepcionante. A verdade é essa. A segunda coisa é que o Sasuke disse que a Sarada atual é mais habilidosa do que ele na mesma idade. Olha isso. Eu vi a galera dando piti. Mas, galera, porra verdade. O Sasuke do clássico só é mais poderoso que a Sarada atual só porque ele apela pra usar o selo amorto-suado que o Orochimaru deu pra ele, né? Aquela tatuagenzinha do mal. Mas a Sarada mostrou mais de uma vez ser mais inteligente que o Sasuke quando criança e já tem muito mais jutsu do que ele tinha na época, tá? Sarada tá em outro patamar, galera. Na boa. E na preview do episódio a gente vê que a primeira luta vai ser Inojim vs. O Hulk. E parece que a coisa vai ser boa, tá? A galera colocou uma expectativa grande em cima desse Hulk aí. Kakashi Jr., que não é filho do Kakashi. O que você acha que vai ganhar? Já vai comentando aqui, tá? Tá curtindo também? Comentem também. E tamo junto sempre. Você tem que se inscrever aqui porque, na boa, essa comunidade é top demais e ela é gigante nesse canal porque vocês sempre comentam, sempre estão inscritos, estão com o sininho ativado, vocês movimentam esse canal. E isso não deixa acabar nunca essa comunidade. Eu tô falando. Desse jeito só eu vou parar quando bater meu cajado no chão com a roupa branca e a barba branca no chão. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.